Oi gente, tudo bem? Hoje a Dona Maria está aqui no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, Amapá. E aqui, gente, fica comigo, assiste comigo, não saia do vídeo, deixa o seu like, faça um comentário e vem aqui com a Dona Maria ver o que eu tenho para te mostrar sobre o aeroporto de Macapá. Eu já falei, acho que em quase todos os vídeos de aeroportos, que eu amo fazer esse tipo de conteúdo de aeroporto, né? É uma coisa que eu amo, amo tanto quanto viajar, né? Olha aqui, ó, a Infraer MCP, né? Então aqui, aqui a frente, né? Vou dar uma virada aqui, né? Aqui o estacionamento, aqui grande na frente, lembro o aeroporto Terezinha, o estacionamento também na frente, só que o estacionamento é bem grande, né? Alguns o estacionamento é menor, outros maior, né? E assim vai. Aqui na frente, é o embarque, né? Aqui, ó, o desembarque. Vamos aqui atravessar, eu te convido, vem comigo, para a gente conhecer o aeroporto aeroporto de Macapá, por dentro. Aqui não tem sala VIP, portanto, nessa viagem, Dona Maria não vai estar na sala VIP. Tive que pedir uma autorização para poder gravar. Eu fui autorizada a gravar aqui no aeroporto de Macapá, né? Pela primeira vez, eu estou gravando assim, com autorização. Aqui é o embarque, é um aeroporto muito grande, muito bonito. E aqui, ó, aqui a gente entra, ó, ele é bem grande, bem bonito. É um aeroporto novo, né? Bem novo. Aqui as escadas rolantes, tem escada também que não é rolante, ó. Você não quiser usar escada rolante, ou não quiser usar o elevador, tem duas escadas aqui sem ser rolante. Aí aqui tem uma parte, aqui na parte de baixo, aí aqui, ó, eu fiquei sabendo, a moça que me autorizou a gravar, ela falou que aqui só tem sala VIP para o pessoal da Infraero. Assim, para os clientes, para os passageiros, ainda não tem, porque é um aeroporto novo. E aqui é a Dona Maria, pedindo o seu like, ok? Então é isso. Vamos subir, ó, Infraero, aeroporto, MCP, Macapá, Amapá, que maravilha. Gente, é muito bonito aqui, fresquinho aqui dentro, mas o calor de Amapá, Dona Maria, tá vermelhinha, parecendo uma pimentinha. Mas eu tô amando, eu amei Macapá, um povo maravilhoso. Fui super bem recebida por todas as pessoas aqui em Macapá. Então eu vou subir aqui a escada rolante, né, que é lá pra cima. Gostaria de falar que... Ah, vou subir a escada rolante. Tá aí. Um cuidado aqui, né? Então, gostaria de falar que assim, o check-in, essas coisas assim, não posso gravar. Em nenhum aeroporto pode. Não é o check-in, eu me expressei mal. É... É a parte que você entra lá pro lugar que vai pro voo. Como é que fala? É... Ai, deu branco aqui agora. A Dona Maria tá velha, tá esquecida. E... Então, a parte que você entra pro voo. Na hora que eu lembrar aqui o nome, eu te falo. Aí aqui você, olha, é tudo muito amplo, tudo muito limpinho, muito bem organizadinho, muito bonito, ó. Se você chegou bem adiantado aqui no... Aqui, por exemplo, você pode descansar e até a hora, pra você não ficar meio perdido com a hora, né? Olha que espaço lindo. Olha o teto, que lindo. Lembra a obra de Oscar Niemeyer, né? E aqui, ó, ele é bem grande. Todos os embarques e desembarques que são aqui em cima, né? Aí eu vou tá te mostrando mais e mais, né? Aqui uma entrada, ali tem banheiro. Vamos seguir até ali comigo? Não sai, não. Fica aí comigo, fica aí comigo. Você vai gostar de conhecer comigo. Eu também, essa parte aqui, eu não entrei. Vamos conhecer junto. Entendeu? Aí... É muito bacana, né? Eu amo fazer esse tipo de conteúdo, porque sempre que eu viajo, é um dos... As primeiras coisas que eu pesquiso é o aeroporto, porque é pra você chegar e não se encontrar perdido, né? Porque assim você não viu nada, não sabe nada sobre a cidade, se encontra como? Perdida, né? Então é ruim a gente chegar e se encontrar perdida, né? Olha que tem essa parte aqui, ó, de vidro, que é onde a gente pode ver o aeroporto, as aeronaves, né? Aqui, ó, tem uma aqui parada, mas como ele é um aeroporto bem grande, ó, um ali, ó, parado. Olha que lindo a visão, né? Aí aqui tem os tubos, né? Eu costumo falar tubo, né? Que você entra e vai pra dentro do avião. E aí, o que que você achou do aeroporto de Macapá? Eu, particularmente, adorei, ó. Aqui, ó, é muito fresco no local, bem fresquinho, bem gostoso, né? Então, eu gosto de chegar sempre bem adiantado, né? Porque todos nós que viajamos... Teve uma moça que fez um comentário no meu vídeo, falou assim, faça tintim por tintim, né? Para as pessoas que não sabem. Eu não entendi bem o que ela quis dizer, não foi tintim por tintim, ela falou para pessoas que não conhecem, né? Então, se ela assistir esse vídeo, eu espero que eu tenha explicado o suficiente para ela, né? E tem também um rapaz que sempre comenta no meu vídeo do aeroporto Terezinas, chama Antônio da Divino, que ele já me pediu para mim fazer um vídeo no aeroporto de São Luís, ainda não foi possível, está nas mãos de Deus e quando Deus assim me permitir, eu estarei fazendo esse vídeo com muito prazer no aeroporto de São Luís. Não conheço São Luís, conheço Maranhão, mas menos a capital. Na verdade, eu só conheço Timor, né? Então, é isso. Aí, aqui, logo que você sobe a escada, logo que você entra, está aqui, ó, painel com números dos voos, né? Para a gente ir se atualizando, né? Então, é assim, ó, o meu voo lá, que é o 2705, que é azul, que vai sair às três da tarde, né? Então, se você gostou do meu vídeo, deixa o seu like, faça um comentário, por favor, e vem com a Dona Maria. A Dona Maria ama fazer conteúdos de aeroporto. Me diga o que você achou do meu vídeo e vem com a Dona Maria. Beijo, fica com Deus! Gente, olha aqui, ó, perto das escadas rolantes, é o check-in, onde fez check-in. Se você não fez pelo celular, você pode fazer aqui, ó, check-in, você faz aqui embaixo. Eu fiz, mas a moça ali não conseguiu entrar no QR Code, então eu tive que descer aqui para poder ver direitinho porque eu não consegui entrar lá no QR Code, né? Mas isso é de menos, né? Importante que dá tudo certo, eu já estou aqui e estou dentro do horário.